Mesmo que nós já fôssemos na videira Mesmo que nós já fôssemos no jardim Até mesmo que a figueira não floreça O chão da terra não nega a criança Ah, Deus, Senhor, eu vou dar a vida Eu vou dar a barra Eu venho após a ficar parado Estando feliz com a mesma dificuldade Ainda levar esse nome mesmo assim Eu levarei assim A alegria amável Cantarei Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Eu levarei ao Senhor A alegria amável Ele é o meu Salvador Ele é meu Senhor Ele é meu Eu venho após a ficar parado 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 Ele é meu Eu venho após a ficar parado 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 Eu venho após a ficar parado